Oi gente, eu sou o Edu e dessa vez eu trouxe pra vocês um unboxing de compras que eu fiz na editora Arvin. Teve uma promoção nesse carnaval e eles colocaram vários livros por R$10,99 ou R$10,90, não lembro direito. E aí eu comprei esse pacotinho aqui com alguns livros e eu vou mostrar pra vocês depois da vinheta. E se você gosta de livros, quadrinhos, séries, filmes e é novo aqui no canal, aproveita e se inscreva, clique no botão ali embaixo pra se inscrever no canal e receber todos os novos vídeos e te ajudar aqui também o canal. E já aproveita e deixa o seu like ali embaixo também. Bora pro unboxing então! Veio no pacotinho então, esses dois marcadores aqui da editora Arvin e eles só em som branco mesmo assim, nada demais. Então um dos três livros que eu comprei foi Coração de Escamas da Camila Deusará. Eu já li o primeiro livro que foi Aninho de Fogo, tem resenha aqui no canal. Se você quiser assistir, dá uma conferida aqui nos cards, eu vou deixar aqui em cima pra vocês poderem ir lá e verem o vídeo. Esse é o segundo livro da trilogia, eu tô muito ansioso pra ler, eu gosto muito da Camila. A Camila também tem canal aqui no YouTube, eu vou deixar também aqui em cima nos cards pra vocês conferirem o canal dela. Como ela é escritora, ela tem vários diários de escritora e vários vídeos relacionados à escrita. Também resenhas e indicações dela, é muito legal o canal dela, conheçam lá. Essa então é a capa completa do livro e essa daqui de trás é a Camila Deusará. E o livro tá com uma diagramação super bonitinha, cheia de detalhes, eu gostei bastante, bastante. Eu tô muito ansioso pra ler, eu acho essa capa muito bonita, eu adoro dragões. Eu acho que ficou muito legal esse dragão aqui na floresta e esse personagem aqui atrás também. Ai gente, que ansiedade pra ler. E assim como o primeiro livro, ele não é muito grande, ele tem 275 páginas, então é um livro que dá pra você ler ali rapidinho. O segundo livro é Prospecto, da Tatiane Rodrigues. Ela escreveu esse livro ainda quando ela era bem jovem e ela conseguiu ter o sonho de publicar esse livro pela editora Arvin. Foi muito legal, o pessoal da editora, juntamente com alguns autores nacionais, fizeram um hangout e ela participou e tal. E era uma surpresa pra ela que iriam lançar o livro dela e que assinaram o contrato. E ela ficou muito feliz e acompanhei assim, a choradeira e tal, aquela felicidade dela. E eu fiquei muito, muito feliz por ela e desde aquele dia eu fiquei assim, muito ansioso pra ler o livro e finalmente eu consegui comprar. Tô com bastante expectativa pra esse livro porque ele é um pedaço assim da Tati e pelo que ela me contou assim depois, né. Então é uma coisa que faz muito parte da vida dela ali e eu tô bem ansioso pra ler. Essa capa também é muito, muito bonita, a parte de trás aqui também tá bem legal. Essa daqui então é a Tatiane Rodrigues, essa coisinha fofa aqui. O livro então tem uns detalhes muito legais, tipo esse detalhe aqui no começo que eu achei muito bacana. E também esse detalhe aqui atrás da folhinha. Gente, olha essa página inicial aqui do prólogo. Nossa, tá muito, muito linda. Adorei. Esse livro também é bem fininho, ele tem 248 páginas, então eu acredito que seja uma leitura super rápida. E o último livro desse unboxing foi Os Guerreiros de Alquimena, do Delson Neto. Ele se tornou meu amigo na internet e eu fiquei muito, muito curioso pra ler o livro dele. Eu já tô lendo um livro que ele tá escrevendo no Watchpad e que em breve vai sair de lá, porque vão ter outros projetos com esse livro. E eu já sei que a escrita dele é muito, muito, muito boa, gente. Sério, assim, é uma escrita bem rebuscada e tal, e com um vocabulário muito legal. E o jeito como ele narra a história, como ele prossegue ali com a narrativa, né, o andamento da história, é muito, muito bem escrito. E eu tenho certeza que esse livro aqui, que é de fantasia, é uma fantasia medieval, assim, high fantasy mesmo, eu sei que eu vou gostar. É um livro bem grande. Ele já me falou várias vezes, mas eu sempre esqueço. Mas eu acho que vai ser uma duologia da série ali, da jornada da Lorenai, que é a protagonista. Infelizmente, só veio dos Guerreiros de Alquimena o marcador. Assim, gostei muito de ter vindo, mas eu queria que tivesse vindo o marcador dos outros também. Esse aqui é o Delson fazendo essa cara sexy aqui, tentando fazer ali o sensual pensador. A diagramação do livro também tá bem bonita. Ela tem detalhes bem legais, eu estou tentando não alaçar a folha. Olha que lindo esse desenho, gente. Achei muito, muito bacana. A diagramação, então, ela é assim. E o livro tem 456 páginas. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing desses três livros que eu comprei nessa promoção. Se eu não me engano, eu paguei R$48,00 nos três livros, junto com o frete já. Eu já comprado isso em fevereiro, né, dia 24 de fevereiro, lá na época do carnaval. Só que só chegou agora. Hoje é dia 31 de março, então demorou bastante. Mas pelo menos chegou, né. Então é aquele negócio, né. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva também no canal. E deixe seu comentário ali embaixo, vamos conversar, falar sobre livros e tudo mais. Então até o próximo vídeo. Tchau!